Com a voz ainda zoada Vamos continuar a bagaça aqui A gente tá expandindo pra Lústica aqui, né? Pra chegar nas cidades que faltam aqui embaixo Temos grandes problemas aí com Harkart Que vai ser um desafio também O Doutor Harkon E com certeza tem que parar pra recrutar logo com o Iwan Bow Senão vai dar ruim Mas vamos seguir no que a gente conseguiu pegar aqui, né? O que a gente conseguiu pegar aqui, né? Por cá Por cá Por cá Sorceria Me derramar O Goku Que está aí na muralha Hum... Vamos dar essa muralha level 2 aí Deixa eu ler o level 1, né? Guarita do Bastião O Grande Bastião tem várias guaritas espalhadas ordenadamente pela muralha E abaixo de cada uma delas há um portão que dá acesso ao Império do Dragão Torre do Bastião As cintelas de pedra do Grande Bastião são as altas torres adornadas com balões e fitos de aviso Além de um mortífero arsenal de defesas Servo da frente Tira mais um dos daqui Tira mais um dos daqui Celestial General O portão falou que está sem ninguém Um cara aqui vem em marcha e chamou de suicídio mesmo Muitos metros, um porpoço Veja o seu... Cintelos e harmonia Cintelos e harmonia General E agora a gente pega esse portão aqui E agora a gente pega esse portão aqui Traga esse cintelos em café A gente já viu Então decreto aqui Crescimento Servo dos Dragões Aterramento para você Reservas mágicas Aterramento para você Sempre útil Um ferro que vale um dragão Ainda tem o problema do Loki Ainda tem o problema do Loki que tem que cuidar né Tem que montar um exército desse aqui para cuidar disso Mestre de Feng Shui Mestre de Feng Shui Mestre de Feng Shui Vamos colocar nesse O Martelo de Wei Jin Seja como uma mordida do dragão Poder ataca área mais 50% Força da arma mais 60% Ataque a Urpakur mais 10% Força da arma mais 10% Para o exército E você ficar sem montaria O que era o mundo Na época do Celestial Era vida Mas para dragões Um 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 Vem! Vem suas vidas, meu senhor. Pegue meu axo! Vai ser feito! Vamos lá! Vem! Aqui vamos de guarnição. Minas de preciosidades. As minas de preciosidades são recursos valiosos, principalmente quando tem alto rendimento. Aumentar a produção é sempre útil. Ainda tenho 10 mil para gastar. Olaria. O oleiro é um artesão que transforma argila em cerâmica. Desde lousas e pintadas, as mais simples das tigelas. Vamos nesse daqui. Aqui vamos colocar esse level 3. Para liberar mais coisa. Marfim. Loja de animais. Uma loja que adquire e vende as presas de várias criaturas. Xingpo vai para o level 3 também. Opa! Esqueci de montar meu whats. Pronto, estou montado. Desculpa! Aqui, pode me dar para o level 2. Humilidade em todas as coisas. O que é que tem? O que é que está no perfurante dos projetos? Mesmo agora, não. Ainda não estou não. Estou melhor que ontem. Mas ainda não tô Não tô bem Nem fui pra academia hoje Se eu fosse eu ia deixar todo mundo doente Tá foda A doença do cartório é muito grave Eu represento os heartes de Kathy Parece que quando alguém pede a curva comercial comigo Eu não ganho a visão da pessoa Mas se eu peço acordo aí funciona Como que você conseguiu empatar numa partida de Yu-Gi-Oh! O exército tá vivo ainda O exército aqui eu encontrei no random encounter de caravana e o bicho tá aqui ainda, tô me entendo Pós na pousada pra pegar um caçador, bora E desmorreu, aí é foda Nosso exército foi inibido Pantoche dos governos manipulou e agora estamos vulneráveis a ataques Qual que foi? A falta não me diz muito, apesar do nome Atenção Será que foi esse? Não Esse aqui? General dos hostes celestiais Não, era pra entender andar mesmo Então, tô de boa Esse exército vai ficar exatamente onde ele está O vento Nunca flagra, nunca falte Mercado de presas Presos oriundos de locais distantes como Katai e Luz Que são medidos aqui Vou melhorar o recurso Aqui espera Acho que eu já vou acabar puxando o brinco com o Hakkart Eu sou o seu melhor em todos os concebíveis Ele tá com bastante cidade aqui, mas eu preciso da cidade da capital dele E é praticamente a minha O exército dele tá bem patético também, só monstrinho Celestial General A guerra está sobre nós O que eu já tinha lido Servante dos dragões Servante dos dragões Também já leu E? Ok O tempo é curto para o Gotrek Gurnison Temos que aproveitar O Alperk já tá praticamente morto O exército está ali e terminou de matar eles, só faltou a rola ou tal Só faltou a rola ou tal Agora é o tempo E eu vou matar esses orsperes Eles voltaram, não era pra ter voltado A execução Royal executioner A alegria para a batalha Anel de Robinho da Ruina Anel de Robinho da Ruina O maio congira uma bola mágica de fogo e ebulição e lança sobre o inimigo próximo Feito circulado bola de fogo O arquiteto de imperio Força da arma de novo Eu sou Tull, um Tull Keeper de Wuxing Arruda para a batalha Governador, um executor Dragão O dragão está caindo Pegar esse peixão grande aqui Mateus, não estou 100% ainda não J-Warrior Vida e fogo Arruda Para o Solistio Fafo Enfim É só monstinho selvagem que você tem Eu deveria ficar no high ground aqui Acho que você vai querer vir para cima de mim Provavelmente Ordem e balance Prontos, como sempre Warriores Com jovem Arruda é parte da harmonia celestial Se vencermos, nossos inimigos vão fugir E o Cate vai endurecer O Cate Uma melhor posição E o Cate E o Warrior O Harkars também O Cate O Cate O Cate O Cate O Cate Desebre O Cate O Cate O Cate Espira O Cate E enviadas Some É o momento para a certeza de que ele tem vantagens. Passou o Carrasco e tem 3 habilidades para os Andréis, então vamos ver quem ganha. Já vou começar com uma já porque eu sou ignorante. Toma. Já vou ativar essa arma aqui. O que é esse cara? Usou o Conduto das Trevas no ar? Pode ir, Produção. Por que você foi no chão se eu pudesse atacar o Harkar? As vezes o QI me impressionou. Os inimigos do meu dragão estão no ar! Os inimigos do meu dragão estão no ar! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vem, testa-se! Ei, Gabiron, boa tarde. Nossa, eu só pego inteiro no corpo. Peguei você o dragão, do meu dragão! Integral! Peguei o que já era. O dragão é bom! Coloque o carrasco no arco! E ele está sempre ajudando! Tá, sai fora daí que tem arqueiro, se acertar mata, você não vai deixar o cara fugir com sua vida, né? Um Dracarys! Um Dracarys! A luz, como uma lua! Eu vou deixar o Dracarys! Procurando como o que não se prepara contra a formação do Tregor! Procuradores, pedra e ferro, com o Primo Infinite! Ao menos parecia Starbill. Nada se expõe! Pegue meu poder! É, você consegue fazer os caras parar de se mexer. Acho que é isso. Tirar esse projeto. Um filho do dragão! Um verdadeiro filho do dragão, emperor! Acolyte dos segredos! Nós não devemos voltar ao lado de nós! Dragão de Deus! Entendeu? Um forte celestial! Mantenha unidade! É a hora! Um forte gigante aqui. Inclusive a Model Stunk é praticamente uma facção igual ao Hakkarsha. Que é um monstinho. Só que assim como o Hakkarsha é drag, também falta muito monstro para ela. É, você morreu, amigão. O fim do dragão! Obrigado, Yuri! A luz, como o Hakkarsha! A luz, como o Hakkarsha! A luz, como o Hakkarsha! Elas, como o Hakkarsha! É, já foi dois conduídos, falta um! Celestial Strength! DRAGON MÁGICA INCORNATIVE! Ah, bugou a animação! Clássico! Espírito! Forma-la de ferro! DRAGON MÁGICA INCORNATIVE! DRAGON MÁGICA INCORNATIVE! LÁCICA INCORNATIVE! Assim, eu sei que não é intencional, mas é engraçado que todos os monstros estão indo pra cima como se não tivesse ninguém comandando eles, quando o Haggrith morreu. Enquanto os elfos negros normais, as tropas mais civilizadas, elas estão de boassa lá atrás esperando ordem. Os monstros vieram pra cima nem louco. Mas a gente sabe que não é intencional, só que acabou acontecendo assim e ficou bom. E faz sentido. Carabins! Aução do Imperium. O Primeiro que traz o amor para a Pujas de Pobres. Os An sprays também, os Ancestrantes, os Ancestrantes! Os Ancestrantes, os Ancestrantes da Pobres! O Imperio está em seguida! Onde estão eles? Eu tenho pegado a Bordyash. Eu tenho pegado a Bordyash, não precisa perseguir, só deixar a Maga cair aqui, para a Maga falar que fez alguma coisa. Vocês estão prontos! O chamã Tzangor seria uma adição legal para os Homens-Fera. O genérico é sempre uma opção válida de adicionar. Ele sempre vai adicionar coisa útil para sua campanha, principalmente variedade. O guardião verde, sentinela de terracota, século de vigília e silêncio nos limites do deserto da pedra dimensional, interrompidos por uma bela demonstração de violência coreografada. O inimigo praticamente não terá chances contra o gradioso Colosso encantado. Eu vou colocar aqui, mas não vou colocar aqui não, acho que vou colocar aqui. Celestial General, servo dos dragões. Sorceria. Bom, acho que esses três conseguem pegar voluntário de boa ali. Eu não quero deixar essa aqui fugir, porque com certeza ela vai recrutar mais coisa. Então é bom já eliminar na hora aqui mesmo. Senhora, servo dos dragões. Tão ansiedade para a batalha. A arquitetura da revedade. Tão alegria. Tão ansiedade da zona de atrição aqui. O mundo sempre está na pôdriga, a gente já acostumou com isso. Vamos colocar a Mestre das Lâminas para ele não errar o carrasco. Esse guerreiro tem um pacto com a sua lâmina, ela é uma extensão do seu corpo e mente. Tornando-o a dupla o inimigo mortífero. Ataco-a-corpo-a-corpo-a-12 DRAGON Você pode colocar aqui, tem a computação de chumbo melhorado Tem um põe-se aqui pra equilibrar Forcate Forcate Celestial General General Bom, um turno só de equipamento? Aí sim Eu vou fazer uma mudança aqui, então, eu acho Tirar dois desses Tirar dois desses Balãozinho é bom, balãozinho sempre ajuda Vou tirar esse aqui também Porque ele tá mega desatualizado Vamos pegar Dois balão E não dá porque eu não tenho ponto Então aguarde Vou pegar a missão pra ganhar ponto aqui, né? O palácio não foi que eu deixei de sítio comercial, foi Shaggyu, né? Exoat level 3, com certeza Pra finalmente liberar a bagaça Tá, aqui só tem Intlanx lá, é que eu também tô de frantaria, né? Vamos botar um aí O Eidin O Eidin dá pra gente colocar O Eidin O Eidin Acho que esse daqui mesmo Nem compensa acelerar Hexwatch, porque eu vou precisar de Levi's Airs pra lá Vai ter ataque esse aqui, que eu fico marco Eu não vou conseguir mandar nada pra lá agora, então, sem pressa. Eu prefiro acelerar o marco que é a capital quando eu estiver pronto. Glória gliste por seu brow. Minha guarnição ainda não está pronta, ai foda. Fiquei um turno parado já e a muralha é nossa, ainda está quebrada a muralha, meus chapéus. Aí vai ser divertido isso aqui, hein? Vamos lá, né? Quatro mil e quinhentos de recursos para usar. Eles atacaram... Puta, mas está cheio de romba a bagaça, vou ter que achar um ponto para defender aqui. Está cheio de romba a muralha, velho. Não dá para ficar aqui não. Toda a muralha está quebrada, toda, inteira. Gente, um turno parado já nesse lugar. Ah, que divertido, né? Aqui tem quatro torres. Para eles pegarem aqui, eles tem que pegar o local da vitória, que é lá atrás. Só tem duas torres. Acho que eu tenho que defender aqui atrás. Com tudo que temos. Já que o primeiro lugar ali não conta para nada para eles. Aí aqui tem duas rampas que a gente pode segurar. Ou eu posso até abaixar o custo para mil e trezentos aqui, que também não é ruim. Fecha essas duas entradas aqui de trás. Aí só precisa se preocupar com essa daqui da frente, basicamente. É. E assim a gente diminui o alcance de brincar deles. Vão e fogo! General Celestial! Defendimentos de fogo! Vai ter que ser num lugar também que a Toy vai ajudar você, né? Se eu deixar muito para frente, a Toy não vai precisar fazer nada. Se eu deixar tipo aqui, ó. Spears! Um aqui. Outro aqui. E esses caras tipo pegando pela meiuca aqui, ó. E quem tiver vindo. Aí acho que é um plano. Aí caso comece a fraquejar, deixa um guerreiro de Jade atrás. Que legal. Uh! É! Tem ninguém que já traveled pela intenção... Como faz uso deого responsável ... Um número aqui, oxofor. Vamos aguardar e ver o que vai dar aí, mano. Vamos lá. Atenção tem Bacamarte, segundo exército então, seis Bacamarte. Acho que vai cair, não tem como segurar não. Atenção tem Bacamarte, segundo exército. Nestarão temzinho. Vai sair daqui a 3, 2, uma só, palpaya o seu cinturado. Take a Segunda Integration. Essa é aлавaço, vai ser um daquina mãe e como jovem. азique. Vouгbike em e aí! Amém. Amém. Só pra por acaso eles quebrarem essa parte que a gente quer deixar uns caras aqui, velho. Amém. Ele tá parado agora, só acertar, velho, pelo amor de Deus. Meu amigo. Amém. Beleza, o cara pegou o pavor. Beleza, o cara pegou o pavor. Beleza, o cara pegou o pavor. Seria uma vantagem muito boa. 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 Estão duplas e esporte. Estão duplas e ferramentas. Estão duplas e ferramentas. Estão duplas. Estão duplas e ferramentas. Estão esportando o Pocairão. Estão duplas no vencedor. Uma vantagem muito boa. Order and violence One and one Cavalry The Emperor's will Rines as one Ironhade Repositioning Seeking Cathay's bones Sent by dragons The celestial faithful Longspear Bringing harmony Witness my Fortitude Eternity Sent by dragons Restore order Ironhade gunners Stone and steel Ironhade gunners Guided by ancestors Prison Ironhade gunners Dragon Warriors Sent by dragons Wind and fire They will perish Praise the dragon For the dragon Move in formation Opa 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 Peraí que você vai virar só alvo Precisamente Imediatamente Restore order Sent by Sent by Sent by Full as quinn Wind and fire Order Balance With Christ Sent by Sent by Sent by We await the enemy A gente vai bater nesse cara aqui Ironhade gunners Ironhade gunners The celestial faithful The celestial faithful The celestial faithful Soldier and leader Headers both For the ethereal The celestial faithful Levant In The celestial faithful Traz Com a harmonica Deve Me deu Um 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 Men Um Eu Se O Не Não Volta! Volta da ferramenta! Defendimentos do café! São Sino General! Como um! Shen Yans faithful! Qualquer necessidade! A lasta é de fúria! Ufa! Eu não vou brincar que não foi fácil, tá? Não foi fácil. Ainda bem que eles tiraram esse negócio de esse ponto aqui também entregar ponto de vitória pro agressor, né? Porque senão a gente é perdido. Aqui estou novamente no Warhammer 2, que é esse era um character público novo, botando nos jogos por 150, mas até aí zero novidades. De boa eu não espero mais nada, a nova Blizzard apenas. Caramba! Estrago aqui, hein? Os caras fizeram a festa ver os Bacamarte aqui. Os Bacamarte é uma das melhores unidades de projeto de Katai. Bichinho limpo é uma beleza. E aí E aí E aí E aí E aí já foi Boa É, perdeu só dois camponeses Peguei a posição aí E 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 aí Ops! Você veja um homem corvo no céu e eu atiro? Que isso cara, meus campeões Respeitar por favor Esse aqui também Skag, porto fluvial Os filhos de Cataya são as veias do império Todos os dias embarcações navegam por eles Transportando pessoas e cargas aos portos Melhor esse aqui também Baricone, melhor esse aqui para level 2 Sim Sim Quem roubou minha força 1? É Lotern Só para saber Minha vida Para Tor Ivress Falta plenamente E apenas sobre as questões de negócio É necessário É necessário Celeste... Você sabe quem eu sou? Usda Na'azater Eu poderia fazer paz com os Natan Mas eu não quero não É bom que fica movimentado na muralha É chato ter um lugar para defender Que ninguém ataca Minha vida E ai, nota, botar Mas o grande livro de Grudges, resta completo. Obrigado pelo recebo de dois meses, Natan, vou lá pelo apoio. Você não foi bem-vindo antes da minha corte. Deixe-me. Falei. 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 Só mais um tijolo no muro. O guarda do Wu-Sheng. Eu do imperador. Todos os confortos de esperar. O guarda do Wu-Sheng. E o que eu tenho? Aquele que ele fez. Vá. 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 Uma boa adição ao meu armário. Serve da frente. Yin and Yang. Você tem que fazer o ataque. É o meu nome. Serve e honra seus ancestrais. Os ancestrais celestiais. Não, o visual é só isso aqui. Não é senhor de mod. Infelizmente o recrutamento global está ocupado pra caramba. O dragão de jade. Será bom tirar um desses aqui pra ajudar a defender, mas eu tenho que montar outro exército. Nós estamos em necessidade. Era só um pouco de destruição. Não precisa entrar. O lugar é muito bom. Não precisa entrar nesse sertanejo e válido. Ahn. Bom, ali já é a cidade fortaleza, Xanguiu é o distrito comercial Seria bom construir uma fortaleza aqui nos portões, mas agora não vai rolar Aqui, não tá level 3 ainda Essa aqui mesmo Aqui eu tô fazendo província de recrutamento em Tlangs, mas é bom Eu vou lutar de fronte Marching to war Humility in all things Natural authority Não, pelo menos todos os stacks do Lucro tava lá embaixo Eu devia ter que usar de entrar na guerra, eu não declaro guerra depois Porque o Salming e a Miawing deviam vir juntos Mas agora já foi Eu acho que ele tá quase querendo entrar, velho, quase Acho que se a gente cancelar umas construções aqui e oferecer dinheiro, ele vem Aí Agora sim, o Salming dá uma força aqui embaixo Aí é pra se preocupar menos E aí E aí Eu confio que você não vai rolar meu tempo Três mil por pass Aí pagou bem, né? Eu vou aceitar por hora, vai É bom que nesse tempo a gente consegue colocar ordem aqui dentro Tá bom que nesse tempo a gente consegue colocar ordem aqui dentro Aí os Salming confederam os caras, tá aí Agora não tem como ele fugir da guerra mesmo, então É bom que nesse tempo a gente consegue colocar ordem aqui dentro Determinações dinásticas Muitos zangariam o prestígio por vias infames e são capazes até de desonrar a própria Heráldica Felizmente o verdadeiro sangue dracônico pode descartar tais figuras ou piscar de olhos Nem vai ser recrutado mais três para as mestras da caravana E mais três para ser recrutado em todas as províncias E aí A época foi derrubada Não é um plano de viável O dragão está com você Dragão Seja ali O que é isso? 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 Amém. O que éador do Império? Essa das dezembro do Império do Império. Esta localidade está no lugar de opinião... O Celeste! Drogão. Cintiador. Podemos passar por cima ou passar por baixo. De qualquer maneira, logo os samurais deixarem de ser um problema. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liberou mais quatro ao montar cercos ou rodear povoados. Capoeira de Wusheng! Peguei meus scrolls! Os dragões Advanta sem heroinesse Veja a sua demora Veja o seu desespero Essa harmonia fornece nosso ordem Ahn você Com essa Guardiação a gente não vai muito longe não, então deixa ela pegar esse daí. Vou pegar 3 desse para fechar, não dá para ela demorar muito para ir não. Gotrek, Gjörnishang! As das poucas que existem são cheias de vida com milhares de suítos prontos para agradecer a vontade do Imperador. E aqui level 3, as funções de ferro processam milhares de ferro bruto que depois é transformado em aço ou modelado por ferrinhos. E aqui... Não sei, hein? Ah, até tem aqui nos portões caídos recrutamento, dá para montar alguma coisa. Deixa eu abrir a lista aqui, o que que temos? Senhor de caravana... Eu vou restarei ordem! O Senhor Magistrat está pronto. D certeza. Um herá deão da indescrição. O que é isso? O que é isso? Atenção! Serve da fronte! O que é isso? 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 Acaravana concluída! Investimento. No futuro. Primeiro entre os guerreiros. Soldados do Dragão. Marcha. Um executador. Não! Me chamando. Estúpido. Para a Cate. Não! Não! Sorceria. Me levou. Dragão. Contra os ordens. A máquina colocou uma arca negra no rio. Você pode ver. Você pode ver. Não! Não! Acho que eu vou ir para cá. Que está segurando a cidade. Vokkath. General Celestial. Você, Hakkath. Vai querer ir aí. Tudo garotão. E o Goto que finalmente está pronto. Então vamos embora. Vem. Sai do meu caminho. Onde está a unidade prometida? Comprovado. Você pode ser um zoneiro para atacar a cidade. Você não pode aparecer. Onde está a perda? Estava. Eu sou um lado de você. O Whoa. Pode colocar a força do céu da terra? Pode ser. Os soldados presentes se enchem do puro poder do Yang, o que os torna mais fortes e abridosos, e até as armas deles reluzem com a energia celestial. Eu era nascida para os hermosos, mestre do Feng Shun. Os dragões. O instrumento do divino. A guerra é fácil ser um covarde. Com toda sorte, certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas. Só tem salteador aqui, velho. Só tem salteador aqui, velho. Só tem salteador aqui, velho. É que seu Takari não vai ter... batalha de cidade porque não tem guarnição. Não pense mesmo nisso. Atenção! Vou botar os portões do level 2 aqui. Esse aqui pode pro level 2 também. As guarnições do Grande Bastião são bem abastecidas, para que os defensores sempre estejam no auge da sua força e capacidade para proteger a muralha. Humilidade em todas as coisas. Eu devo manter as refletas em estabilíbrio. Vou tentar armar uma baita que ele vai estar tomando atenção aqui. Toma atenção na metade para lá da província e mais para cá não. Mas se eu me esconder aqui, eu acho que ele tentaria atacar Warriors, sons, com mim Vamos ver Estou muito forte Uma estratégia mais pensada Doze mil, velho Fazer o marco do objetivo Você tá doido Fundição de ouro Após ter caído das montanhas, o ouro é fundido em barras ou até cunhado em moedas Renda gerada a mais de 600 Renda gerada por todas as construções da província, 10% Doze mil é muita coisa, gente Baratíssimo Daqui a pouco eu vou ali fazer minha janta, hein Uma seis e meia Aquela jantinha que eu demoro sempre uns 10 a 15 pra fazer Com sorte Espera aí Tchau 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 Ah, como eu odeio ficar gripado, a pior coisa existente é ficar gripado, é um bagulho chato, ficar mole, escorrendo, é uma beleza, pior que todo ano eu tomo aquela nova vacina da gripe, que é bom tomar, nunca adianta de nada, não fica menos pior ficar gripado Ficou puto Duvida de atacar com os dois aqui, hein? Ó, veio um, vai vir outro? Ó, e marcha, é assim que a gente gosta Aí eu dou valor, garotinho, vambora, atacou Ah, nem tudo é perfeito Eu vi, ele te apanhou pra Miao Inga, acho que ele tava fora Tá sem exército nenhum Na verdade, acho que ela atacou ele e morreu no processo, que tinha um full stack que eu lembro Ok Rai Chai, que boboa desse? Ah, tá, eu tô indo pra lá Três, me colocaram Pode colocar aqui Master of the meat O primeiro exército é patético, o segundo de fato tá fortinho Vamos pra cima Dentro de ontem Eu ia falar, vou abrir live só pra marcar a presença Mas não sei até quando que eu vou conseguir fazer Aí meu amigo, hoje eu tô ruim ainda, né? Mas ontem eu tava... uma desgraça Hum, é, se eu der espaço pra esse exército aqui andar Duas catapotas e garrapete vai ser um problemaço pra gente Então realmente eu não quero deixar isso acontecer Por isso que a gente vai tumultuar aqui mesmo, sem vergonha de ser feliz Se tivesse menos árvores seria melhor ainda, mas como não temos Como queimá-las A gente tem que viver com isso Menos de Kathe Together We shall reduce these foes To a red mist The better to water our fields And trouble our families No more Vai ser uma delícia jogar a tributação final nesse reforço É, normalmente empresas dão o dia do aniversário de folga Ou meio período Aí você escolhe, tipo, ah, quero entrar mais cedo Quero sair mais tarde Não, foi tudo errado Ou entre mais tarde ou sai mais cedo Foi tudo o contrário Tão procurar café Vá atitude Jade Warrens Jade Warrens Tem uma vaga de TI na sua empresa não, Maggie? Indica lá por favor Eu já peguei tanta indicação de vaga Nunca dá em nada É foda Eu já peguei tanta indicação de vaga Vá atitude Na harmonia Yen Kuo Uma melhor posição! Ah! Eles são fracos na frente! Aham nós! Sim, senhoras e senhores! Michael Rick ganhou! Eu vou jogar ele aqui no Sopro do Jade, pima, toma também, tem um carinha com vida baixa aqui, mas esse aqui já vai morrer, então eu quero outro alvo, respeito de ser aqui. Pima nele também, pima todo mundo, aí eu vou pegar a mãozinha, sabe a dança da mãozinha, deu o tchan, deixa eu fazer a dança da mãozinha aqui agora, pode ser aqui. Vou sentir o Jade Zima todo mundo, agora eles estão morrendo não é problema. Não tem problema. Mais um. Bom, esse era o seu reforço. Enquanto a galera vai pra lá pra perto, acelera pra ninguém chegar lá cansado. Ah, tá vendo que tá seguindo aquela magia? Não falei pra escorrer, hein? Vem andando, isso aí. Achava engraçado no meu antigo emprego que a gente tinha lá banco de hora, né? Aí ele falou, não, o banco de hora você pode utilizar pra qualquer coisa que você precisa do seu dia a dia e tal. Aí você pega lá, ah, você tem 8 horas no seu banco de hora, você não precisa trabalhar no dia, se você quiser. Ah, beleza. Aí teve um dia que eu tive que ir no banco resolver um negócio da minha conta. Aí eu falei, posso pegar o banco de horas pra ir lá no banco resolver um negócio? Não, não pode. Poxa, por que não? É um negócio que eu tenho que resolver. Não, aí não pode porque não dá pra fazer isso agora, veja bem, demanda. Aí eu falei, cara, mas não tem nenhuma demanda, os caras não deixaram usar o banco. Amém. A maior cara de pau... Da maior cara de pau... Ah, não tem nenhuma demanda, mas não tem nenhuma demanda, a grande demanda. É um negócio que eu tenho que fazer isso, não tenho nenhuma demanda. A maior cara de pau... Você não tá o dano, velho, tamo com medo então. Eu vi a magia, não se esconda. Tem um assassino atrás de mim ainda. Tem um assassino atrás de mim ainda. Eu vi a magia. Eu preciso de seu vento! Acelidos de segredos! Acelidos! Nós somos... Acelidos! Acelidos! Minha mão! Essa mão aí... Faz um estrago! Acelidos... O dia está terminando! Opinosa! Acelidos! Acelidos! Que você! Ah, é bom! Achei que você queria X1 comigo. É assim, né? Deixar você correr Não é uma opção Ele está morto Por que eu não posso virar de gaga depois que a batalha acaba? Foda em Certinho Que sobrou 44 Impossível Impossível de sobrou 44 Bistei em vida Falta só você Música 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 Música